É de noite que eu me lembro De tudo que eu tinha Ao lembrar-me abandonada Deixada sozinha Lembro aquela felicidade Que um dia foi minha Juro deitar-me a teu lado Contigo Deitar-me Por uma escuridão Mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio Como esse meu coração Olhando a tua moldura Recordo Enfim Que ambos sofremos Do mesmo destino Rubinho Falta nela o teu retrato E faltas-me tu A mim Chego a jogar-me a teu lado Contigo Deitar-me a teu lado Tão puro na escuridão Mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio Como esse meu coração Como esse meu coração Que eu tenho Obrigado.